Explosão, explosão Hoje eu tô a mil, hoje explodiu Explosão, explosão É pisadinha da explosão Aqui do MS pra explodir no Brasil E pra tocar no paredão E pra tocar no paredão Apoio, Hospital Auxiliadora 102 anos de cuidado com a vida Giga Três Lagoas A gigante do seu lar Amor Saúde Avenida Antônio Trajano 542 Centro E aí, Rudi? E aí, minha gente, tudo bem? Bom dia, muito prazer Eu sou o Rudi Neiveira Chegando a partir de agora Pra comandar o seu TVC Agora Com notícia, informação A sua participação, interação Através do nosso WhatsApp Através do nosso Facebook Fica com a gente Porque você sabe Que aqui tem as notícias Elevantes pro seu dia De Três Lagoas Da região da Costa Leste Do estado do Mato Grosso do Sul O que impacta o seu dia Você fica sabendo Aqui na sua TVCHD Canal 13.1 E a gente já chega Com o destaque Do meu querido Israel Espíndola Olá, Rudi Muito bom dia Hoje eu vou trazer aqui A onda de furtos Que acontece no bairro São João Nem mesmo tábuas de construção São perdoadas É daqui a pouco E tem muito mais Com a minha Day Oliveira Olá, Rudi Bom dia a você A toda audiência do TVC Agora Hoje eu falo Sobre uma pesquisa Do SEBRAE Nacional Junto com o Instituto FGV Que mostra que mais de 80% Dos pequenos negócios Aderiram ao PIX no ano passado E isso ajudou No faturamento empresarial Já já eu volto Com todos os detalhes E tem muito, 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 muito mais Aqui no seu TVC Ladrão furta Bicicleta de trabalhador O pessoal não tá perdoando Absolutamente nada Um idoso de Três Lagoas Esperou, gente 34 anos Pra realizar um desejo Essa história é muito legal E você vai gostar demais Que é um baita De um exemplo pra gente Estado de Mato Grosso do Sul Recebe mais de 300 mil doses Para imunizar crianças Contra a Covid-19 Farmácias de Três Lagoas Já estão sentindo Um aumento no movimento Nas últimas semanas também Logicamente Muita gente com sintomas gripais Não necessariamente a Covid Ou H3N2 E logicamente também Aumenta-se o movimento Nas farmácias Tudo isso e muito mais A partir de agora No seu TVC Comigo Rudinei Vieira E deixa eu te fazer Um convite muito especial A partir de agora Compartilhe a nossa live No facebook.com Barra cultura TVC E também facebook.com Barra JPNews Se você está na nossa live Dá essa moral Ajuda a gente a divulgar Também as notícias Aqui de Três Lagoas Pra toda a região E logicamente Pra todo o Brasil Facebook.com Barra cultura TVC E também JPNews E atenção também Pro nosso whatsapp Tá bom Nosso canal direto De comunicação É esse daqui 992344539 Repito pra você 992344539 A todos Que nos dão A moral E logicamente O carinho da audiência Meu muito obrigado A você que está me acompanhando Aqui pela sua Pela TVC HD Canal 3.1 Pelo facebook E também Pela cultura FM 106,5 Pra toda a nossa região Um abraço Pessoal de Castilho Se eu viria E logicamente A todos os três Lagoenses Nos dando A moral E o carinho O prazer Da audiência Fica com a gente Esse é o seu TVC agora Vamos lá pra fora Vamos começar Com o nosso giro Vamos conversar Com quem meu diretor? Adai? Pode ser Então vamos conversar Com o Adai Oliveira Que vem trazendo Informações Sobre Tá aqui? Isso Vamos lá Fala Adai Tudo bem? Bom dia Eu sei que você tem Informações importantes Pra galera Que tá precisando De um dinheirinho Do PIS-PASEP Tá? Eu vou explicar agora Quem tem direito A receber Você precisa ter Trabalhado pelo menos Trinta dias No ano de dois mil e vinte Pra poder receber Esse abono salarial Que varia Nos valores De cento e um reais E pode chegar A mil duzentos e doze reais Que é o novo valor agora Do salário mínimo Né? Com esse reajuste Em dois mil e vinte e dois Então se a pessoa Trabalhou trinta dias Em dois mil e vinte Ela vai receber Cento e um reais E o valor vai subindo Sucessivamente Né? Conforme o tempo De trabalho E esse trabalho Tem que ter acontecido Com carteira Assinada Tá? Então pra quem Nasceu em janeiro Já está disponível Este pagamento Como eu disse A pessoa precisa Ter trabalhado trinta dias Quem tem direito Ao PIS Tá? Pra quem nasceu Em janeiro Os depósitos Começam a ser feitos No dia oito De fevereiro E vai até o dia Trinta e um de março Mas se a pessoa De repente Não sacou Até o mês de março Ela pode fazer o saque Até o dia Trinta e um de dezembro Mas com certeza Ninguém quer perder E assim que esse dinheiro Estiver em conta A pessoa vai lá Pra realizar O saque Do benefício Agora O PASEP Né? Quem tem direito Ao abono Salarial O dinheiro Começa a ser depositado No dia quinze De fevereiro Até o dia Vinte e quatro De março E o saque Também pode Acontecer Até o dia Trinta e um De dezembro Quase vinte e três Milhões De brasileiros Devem ter O acesso Receber esse Abono salarial Referente ao ano Base De dois mil E vinte Então Vale a pena Porque pra quem Está esperando Né? Esse dinheiro Aí Então já pode sacar Lembrando que Está disponível Para quem nasceu Em janeiro Para quem Nasceu em fevereiro Só a partir Do mês De março Tá? Então Pra quem faz Aniversário Nesse mês Está tranquilo Já pode ir ao banco A partir do dia Oito de fevereiro Saber se o benefício Estará disponível Volto com você No estúdio Rúdi Beleza Obrigado pelas Suas informações É dinheiro Para a galera Que tem necessidade Afinal Esse dinheiro É um direito Do trabalhador Também Que contribuiu No ano 2020 Muito obrigado Daqui a pouco Você volta ao vivo Junto com a gente E olha Não esquece de compartilhar Nossa live Facebook.com Barra Cultura TVC Compartilha Ajuda a gente Aí Tá bom? Ou também Comenta O que você está achando Das informações Das notícias Quero a sua opinião Aqui na nossa Live Gente O Conselho Deliberativo Do Fundo de Amparo Ao Trabalhador Aprovou Ah não Esse aqui Foi o que eu conversei Agora com a A DAE Vamos passando aqui Diante do aumento De casos de covid-19 O governo do estado Vai ampliar A testagem E intensificar A campanha Por vacinação Além disso O governo do estado Também descartou A possibilidade De adotar Medidas restritivas Em todo o Mato Grosso do Sul E do aumento De casos de covid Em Mato Grosso do Sul Bem comentou Do país Foi cogitada A possibilidade De novas medidas De restrições Serem adotadas No estado No entanto Durante a entrevista Coletiva nesta segunda-feira O governo do estado Descartou essa possibilidade Conforme afirmou O presidente do prosseguir Eduardo Riedel Está descartado Qualquer medida Em relação A restrição De horário De funcionamento Das atividades Isso não vai acontecer Por hora E como a gente sempre falou Dentro do prosseguir O nosso objetivo É medir Acompanhar Monitorar E tomar as decisões Em função Dos números E da realidade E nós não iremos Tomar nenhuma medida De restrição Ou de fechamento De qualquer atividade Que seja O ponto central É que a gente Reforce Aqui Os cuidados Que cada um deve ter O chamado Auto-cuidado Lava-mão Máscara Higienização A testagem O governo do estado Da Secretaria de Saúde Não mediu esforço Para ter isso Vai reabrir A Austrália Estropar A testagem E a vacinação Vai manter O foco Na vacinação Em razão Dos aumentos De casos De covid-19 Nesse início De 2022 Entre as lagoas O governo do estado Deverá reativar O drive-thru Assim como aconteceu Em 2020 2021 No início Da pandemia Da covid-19 Nos anos anteriores O sistema Funcionou Em parceria Com o quinto Grupamento Do corpo de bombeiros Com indicação Da Secretaria De Estado De saúde Que possamos Abrir O drive-thru De dourados O drive-thru De três lagoas O drive-thru Na capital E também Reforçar o drive-thru Lá de Corumbá Para que a gente Possa fazer testagens Bom, a gente já trouxe Essa informação ontem também E só reforçando hoje Que o governo Pelo menos nessa reunião Que aconteceu Nessa coletiva de imprensa Declarou Que não haverá Nenhuma restrição Maior do que já está tendo Logicamente que os cuidados Permanecem Que são aquelas Que a gente já conhece O uso de máscara Que no final do ano passado Tinha sido liberado Aí, por exemplo Para as pessoas Que não quiserem utilizar Em ambientes abertos Dessa vez Será obrigatório Mesmo em ambientes abertos O uso de máscara O distanciamento Álcool em gel Mas as restrições Mais rigorosas Mais rígidas Que nós tivemos Aí no ápice No auge Da pandemia Por enquanto Pelo menos Não há Esse indicativo E olha Inclusive Esse momento Que a gente está passando É que a gente está vivendo Um ataque direto Da Covid-19 Do coronavírus Tem H3N2 Tem a influenza Tem tudo isso Tem campanha de vacinação E diante desse movimento Desse cenário Que nós estamos Vivendo As farmácias Principalmente aqui Em Três Lagoas Tem sentido aí Um aumento No movimento Esse é mais um efeito Das epidemias De gripe Da influenza Da Covid Aqui na cidade Provocado Então logicamente Muita gente acaba Indo para as farmácias Procurando para os remédios Para tratar os sintomas Desses vírus A junção Do surto De gripe Influenza E da pandemia Da Covid-19 Tem provocado Outro efeito Além da superlotação Da UPA E dos hospitais Agora As farmácias Também estão sentindo Os reflexos Do aumento De síndromes gripais Em Três Lagoas Entre as queixas Clientes chegam Aos estabelecimentos Com febre Dores no corpo Na garganta E de cabeça É o que explica O farmacêutico Olentino Há duas semanas Atrás A incidência De casos Foram muito grandes Então Uma procura Tão grande Não só Nas farmácias Mas também Nos fósitos de saúde Na UPA Nos hospitais Então nós percebemos Através das prescrições Que tem vindo Até a farmácia Mas de modo geral São indicados Medicamentos Para combater O vírus Da gripe A influência Tipo A e B E xarope Aprende que é A dor Está dando muita dor No corpo Inclusive Alguns casos De diarreia Náuseas Vômitos Então é Uma grande Quantidade De pessoas Que foram acometidas Pela O vírus A influência O reflexo Do aumento No número De novos casos De covid-19 E também De influência Foi sentido Em farmácias Nesta Aqui em Três Lagoas Por exemplo Na semana passada Quando houve Um grande aumento Na procura De medicamentos Em média A cada dez clientes Que entravam aqui Oito deles Entravam em busca De medicamentos Para controle De síndromes gripais E não precisamos Passar muito tempo Na farmácia Para trombar Com um morador Com sintomas gripais O seu Antônio Passou o fim de semana Sentindo febre Dores no corpo E de garganta Na segunda-feira Recorreu à farmácia Mas é dor de cabeça Só Deu um pouquinho De febre Tosse E Só Entopa A hora de dormir Vem tomar um remédio Só para combater a gripe Mesmo Que é problema de gripe Mesmo Agora deixa eu te perguntar O senhor tomou a vacina Da influência Tomei todas Primeira, segunda, terceira, quarta Todas elas Todas elas Todas Até da gripe Mesmo já tomei De acordo com o farmacêutico Mesmo com a alta demanda Pelos medicamentos Não há a previsão De reajuste no preço No entanto Há o risco De desabastecimento De alguns remédios Devido ao recesso De fim de ano Nas indústrias farmacêuticas Apesar de ser Início de ano Onde os laboratórios As distribuidoras Às vezes Passam por um período De férias coletiva Mas nós já sabíamos Mais ou menos Nos preparamos E graças a Deus Eu não tive esse problema não Mas sempre há Um similar Sempre há Um substituído Então se começarem A tentar Subir muito Os preços A gente busca Diblar um pouquinho também Mas não vou te dizer Que não há essa possibilidade Pode ocorrer sim De ter algumas altas E alguns medicamentos Para fugir das farmácias Também vale aquele Remedinho caseiro De família Não é mesmo No seu Jorge O alho Alho limão Mel Mel Isso Sim Olha Eu sou do tipo Que antes de ir para a farmácia Comprar um remédio Eu sou adepto desse chazinho O melzinho O limão Né Um gengibre Até aquele Até aquele xarope de cebola Nesses momentos Vai bem Viu Aquele xaropinho de cebola Com mel e limão É ruim É ruim Mas dá um certo alívio E aí depois Logicamente Se a gente precisar Eu não tenho problema nenhum De procurar a farmácia Para comprar um xarope Aí tradicional Né Industrial e tudo mais Mas logicamente Que antes disso Você tem que procurar Mesmo é ficar em casa Em repouso Beber bastante água Evitar Contato com outras pessoas Até para não transmitir o vírus O primeiro passo É se isolar Aí lógico A gente sempre fala À medida que os sintomas Forem se agravando O quanto antes Você deve procurar Um profissional Procurar um remédio Procurar um médico Até mesmo a UPA O pronto atendimento Ali ou até mesmo A unidade básica de saúde Às vezes do bairro Também pode fazer Esse atendimento Mas o primeiro passo Sentir os sintomas gripais É isolamento E aí vai monitorando Bendo bastante água Aquele isotônico Também ajuda bastante Sempre se hidratando E aí a medida Que os sintomas Forem Talvez dando uma piora Olha Vacila não Aí é o médico Aí buscar atendimento médico Quanto antes Tá Olha vamos lá Para Campo Grande Agora A gente continua falando De saúde Continua falando Desse movimento Desse cenário Que nós estamos vivendo agora A Isabela já vem ao vivo Junto com a gente Lá da Rádio CBN Campo Grande Rádio que faz parte Aqui do grupo RCN de comunicação Porque o estado De Mato Grosso do Sul Recebeu mais de 300 mil doses De imunizantes Contra a Covid-19 Mas Isar Essas doses São exclusivamente Para criançada De 5 a 11 anos Bom dia E bom dia A todos os seus Telespectadores É isso Mato Grosso do Sul Vai receber Essas 301 mil doses Da Pfizer Destinadas A vacinação De crianças De 5 a 11 anos De idade Conforme a Secretaria Estadual de Saúde Disse Esse total Engloba também A quantidade Para imunização Dos povos indígenas Está prevista ainda A chegada De outros 164 mil Outras 164 mil doses De imunizante Aqui ao estado Para continuar A aplicação Em adultos Para o público infantil A previsão É de que as vacinas Cheguem aqui Ao país Na quinta-feira Na sexta-feira Dia 14 Elas devem ser Encaminhadas Aos estados Caso isso realmente Aconteça Ainda no sábado Dia 15 Todo o encaminhamento De doses Será feita Aos municípios Então a expectativa É de que a imunização Das crianças Entre 5 A 11 anos de idade Comece a partir Do dia 15 Isso porque Na coletiva De ontem ainda Segunda-feira O secretário Estadual de Saúde Geraldo Rezende Rude Disse que a expectativa Dele próprio E de toda a secretaria É de que Assim que as vacinas Estiverem Em Solos Mato Grossense E em Campo Grande Já seja liberada A imunização Dependendo do horário Que ela chegar No dia 15 Já vai ser liberada E ele disse ainda Que vai levar as filhas Como exemplo Já para dar início A essa vacinação E incentivar os pais Que acabam em alguns momentos Ficando um pouco receosos Enfim Tirar todo esse mito E incentivar A vacinação Já arremessa com os imunizantes Destinados aos adultos Desembarcou nesta manhã Na manhã desta terça-feira Aqui em Campo Grande Pelo aeroporto internacional Então já temos mais doses De imunizantes de imunizantes De imunizantes de imunizantes Entre nós E agora resta esperar Então por isso Então por isso Que essas doses Estão funcionando agora Para essa chegada Dessas doses Que são destinadas Especificamente para as crianças E é até bom Ressaltar o que você disse Rudy Em relação aos efeitos colaterais Até os médicos alertam Se você tomar a vacina Sentir que tem um pouco de febre Um pouco de desconforto no corpo Isso quer dizer que a vacina Já está entrando em ação Em todo o seu corpo Então isso não é algo Nem negativo Quer dizer que realmente Está funcionando Ah, não senti nada Então não está funcionando Também não Cada corpo reage De uma maneira O importante É se imunizar Vacina sim Se vacinar E como orientaram Também ontem Na coletiva Se espera que haja Uma procura maior Pela vacinação Até por conta dos casos Alta que a gente teve agora De casos positivos De covid-19 E também De influenza H3N2 Então a vacinação É bem importante Nesse processo Minha querida Um abraço para você Para todo o nosso time De jornalismo Da Rádio CBN Até mais Valeu Está aí a Isa Lá da Rádio CBN Em Campo Grande Direto à capital Trazendo as informações Relevantes Logicamente Que impactam aqui A nossa região Também São decisões tomadas Pela Secretaria Estadual Da Saúde E também São essas doses Que estão vindo Do Ministério da Saúde Para o Estado Mato Grosso do Sul Que desde o início Da pandemia Tem feito aí A sua lição de casa Tem corrido Contra o tempo Para aplicar O maior número De doses possível E logicamente Vamos juntos No combate A Covid-19 Agora Minha gente Eu quero te fazer Uma pergunta Não, melhor Marizinha Você está microfonada? Vem aqui comigo Que eu quero fazer Uma pergunta Mari É uma menina jovem Uma menina descolada E quero te fazer Um seguinte questionamento Venha Mari Verdã Vem cá Me pedir uma dúvida Já teve algo Que você quis Muito, muito, muito E aí quando você Quer alguma coisa A ansiedade Acaba tomando conta É ou não é? É verdade Com certeza Aí você acaba Querendo aquilo Quanto antes Sim Você lembra Você lembra de algo Que você quis muito E teve que ficar Um bom tempo Esperando para acontecer Ou para receber Ou para ganhar Você lembra de alguma coisa Assim ou não? É difícil Citar uma coisa Porque são várias coisas Que a gente luta No dia a dia Ou até mesmo sonhos Que demora para conquistar Mas eu acho que a compra Do meu automóvel É uma das coisas Ele demorou Demorou para acontecer Demorou Você lembra quanto tempo? Ah, anos Anos Mas na verdade É aquela coisa Você coloca no papel E daí tem a meta Que você vai seguindo ali Passo a passo Para chegar lá A faculdade É algo também Que quer ou não Você tem que esperar ali Dois, três, quatro, cinco, seis anos Dependendo do curso Dependendo do curso É algo também Que você tem que ir Galgando ali Espacinho, espacinho Mas a gente está falando aí De no máximo seis anos Em alguns casos Dez anos Dependendo da especialidade E tudo mais Mas você seria capaz De esperar 34 anos Para realizar um desejo? 34 anos? Olha, Rúdio Não sei É uma pergunta muito difícil Mas se tratando de sonho Ou de objetivo, né? Mas eu vou piorar ainda mais Esse questionamento 34 anos Mas nesse tempo todo Você nem sabia Se isso ia acontecer Se ia acontecer ou não É que levou 34 anos Para acontecer Mas você nem sabia Se era possível Nossa, mas aí fica complicado É Não sei te responder 34 anos É uma vida É uma vida É o que eu tenho de idade Eu até falo isso na matéria E a gente Olha, eu conheci o seu Raul Um três lagoense Que morou no Iraque E lá Ele se apaixonou Por uma tal de tamareira Que dá o fruto A tâmara Sim Aqui em Três Lagoas Não existe nenhum registro De uma tamareira Que deu fruto Ela é uma palmeira Bonita, grande Grande, robusta Vistosa, né Mas o fruto dela É muito difícil Porque ela é uma árvore centenária Ela demora muito Para dar fruto E o seu Raul Esperou, minha gente E cuidou E cevou E regou E não deixou ninguém Arrancar essa tamareira Por 34 anos Meu Deus Até que Em 2021 Para 2022 Já na virada de ano A tamareira Deu fruto Gente Mas é uma felicidade Muito grande Pensa só Então eu te convido Mário Verdã E a todo mundo em casa Para conhecer a história Do seu Raul Pensa numa história De persistência E de que Uma baita lição, né Não Super 34 anos Roda a matéria aí Que tá demais Quantos anos você seria capaz De esperar Para ter um desejo realizado Um ano Dois anos Cinco anos Dez anos O seu Raul Esperou 34 anos Na década de 80 O seu Raul foi com a família Para o Iraque A convite de uma empresa Para trabalhar na construção De rodovias Ferrovias E até canais de irrigação Entre idas e vindas Acabaram ficando por lá Quatro anos Além das fotos E muitas lembranças Seu Raul trouxe na bagagem Seis sementes de tamareira Mas somente uma chegou no Brasil O senhor tava com quantos anos Quando foi trabalhar fora do Brasil Quando o senhor foi pro Iraque Tinha 33 anos 33 33 anos O senhor Foi justamente lá No país Do Oriente Médio Que o senhor Então se apaixonou Por uma planta Eu sempre fui Quando eu era menino Quando eu era rapaz Meu pai era lavrador E a gente tocava roça E tudo E coisa tal Assim né Mas depois a gente esqueci De tudo Porque eu fui trabalhar em obra E coisa tal Mas eu trouxe a semente Pra levar a semente Pra poder plantar Lá ver quem tá né Foi isso que deu Essa intenção De eu trazer Agora sim Vamos fazer assim então Eu tô curioso Pra conhecer essa planta De perto O senhor me leva lá Aonde? Lá no planta lá Ali? É Pode ser? Pode Há quatro anos O senhor Raul perdeu a visão Após o deslocamento De retina decorrente da diabetes Mas isso Não segura o mestre de obras Aposentado Que conhece cada palma Da propriedade rural Onde vive com a família E é ele mesmo Que faz questão De me guiar Até o local Onde em 1987 Plantou a única semente De tâmara O pé da tâmara Ele é alto Ele chega Ele chega a pé de tâmara De 18 metros 15 metros 18 metros De altura Que eu conheci muito Lá na região Do Iraque Lá onde eu trabalhei Sempre passava perto Tinha muita tâmara Essa daqui tem pouco mais De 5 metros E um feito inédito Pra nossa região Olha ali Tá vendo? Entre uma folha ou outra Um cacho carregado com fruto Pra gente ter uma dimensão Da raridade disso acontecer Por aqui Na costa leste Do estado Mato Grosso do Sul Uma breve pausa No nosso bate-papo Com o seu A.U Aguenta aí Olha só O que o biólogo Flávio Fardim Tem a dizer sobre isso O lugar que se tem Um clima propício É no nordeste Por quê? É justamente O nordeste Ele tem uma condição De clima Mais parecido Do local Em que essa espécie Ocorre de forma nativa Que é Ali o norte da África Que são regiões mais secas O Oriente Médio Então no nordeste O pessoal acaba tendo Alguns plantios extensivos Que não ocorrem aqui no sul Porque o sujo é um pouco Mais úmido Em relação ao nordeste Então lá você tem A condição ideal Que é parecido Com o local de origem da fruta Então na região do sul Do Brasil Não é comum Se ver então Plantação De tamara De tamareira Sim Eu dei uma pesquisada Não vi nenhum tipo de plantio Dessa planta Na região do sul do país Eles acabam cultivando ela Para fins ornamentais Porque é uma palmeira Muito bela Tem uma copa Bastante bonita É uma planta Bastante resistente Então acaba cultivando Para fins ornamentais Viu só minha gente E foram 34 anos Para tamareira Dar o primeiro cacho E somente Por uma junção De fatores Que isso foi possível A estiagem As altas temperaturas Que nós tivemos Nos últimos dois anos E a propriedade Da planta Por ser uma árvore centenária Somente agora Ela teria alcançado A maturidade Senhor Vou confidenciar Um negócio Para o senhor aqui A tamareira Ela levou 34 anos Para dar fruto O senhor ficou esperando Esse tempo todo Você sabia que O tempo que levou Para a tamareira Render um fruto É o que eu tenho De idade É o que eu tenho de vida Sim Sim Você viu Você viu o tanto De muda Que ela tem ao redor E aquela Tem aquele monte De muda ali Agora se chegar A cortar Tirar aquelas mudas E mudar elas Elas vai pegar também Eu creio que ela vai pegar também Se tirar com um jeitinho Dá para fazer Outro prantinho O senhor tem noção Que quando o senhor Plantou essa tamareira Aqui eu não era nem vivo É sim Sim Você está com Que idade hoje? Eu estou com 34 É a idade da tamareira É a idade da tamareira Lembra que nós falamos Que o senhor O senhor enxerga É pouquíssimo Ou quase nada Não ver o cacho Da tâmara Não tira a alegria Desse homem Só o fato de saber Que mesmo depois De tanto tempo A planta Que ele cuidou Cultivou Rendeu frutos Já traz uma satisfação Imensa para esse aposentado Eu tenho a falta Eu tenho a falta Da minha visão Mas eu Só de De eu estar conversando Contigo aqui Eu estou sabendo Tudo o que está acontecendo Você não enxerga Mas sente Não, eu sento Não é mal E o que eu Eu sou um profissional Que eu nunca esqueci O que eu sei Nada, nada, nada Então é Eu tenho minha cabeça Muito bem Muito bem tratada Muito bem colocada Olha, deixa eu só destacar aqui Que essa relação do senhor Com essa tamareira É uma baita de uma lição Sabia? Para muita gente Que está acompanhando a gente agora Porque mostra persistência Mostra carinho Amor pela planta também Mas principalmente, né? Principalmente Que não vale a pena Desistir do que a gente acredita, né? Não, não Não deram, não O que você pensar na cabeça Você nunca deve desistir Desistir não Você sempre vai Ampirear Mas você vê Se você chega mais no final Entendeu? Não pode desistir Das coisinhas tuas Que lição, minha gente Que lição, Rude Eu posso dizer Resiliência Paciência Amor Persistência Persistência Nossa, podia ficar enumerando aqui Diversas Diversas lições Que a gente aprendeu aí Com o seu Raul E essa história dele com a tamareira Eu posso dizer que isso aí É a mesma coisa que jogar na Mega Sena O mesmo número E ficar lá esperando até um dia Pode ser Que seja sorteado Exatamente Só que o prêmio O prêmio pro seu Raul Foi justamente saber Que a tamareira Que ele trouxe lá da Babilônia Como diz ele Lá da Babilônia Aquelas sementinhas Que ele trouxe Conseguiu pôr na mala Deu sorte Porque às vezes na alfândega Eles tiram Ele conseguiu trazer pro Brasil Uma só chegou aqui Apenas uma E era só essa que ele precisava Imagina a alegria E é lógico A matéria a gente acabou tirando muita coisa Não dá pra colocar tudo Mas ele falou que ao longo desses anos todos Ele precisou lidar com muitas intempéries Até mesmo muita gente queria arrancar Arrancar Ah, a Tirce Ele não deu fruto até hoje Não, mas isso não vai dar fruto Isso não rende Ele não deixou Ele persistiu Às vezes ele comentou ali Às vezes a esposa A companheira dele falou assim Mas Raul Esse fruto Essa palmeira Não vai render fruto aqui O clima não deixa O solo não é apropriado E ele continuou Deixa ela aí Deixa a bichinha aí E agora Ele tem muito orgulho de dizer Que além dessa tamareira De, né Com 34 anos Render o cacho Ela começou a render filhotes Ou seja Tem outras mudas Mudas Que nasceram No entorno Que ele acredita Que talvez 34 anos Se for necessário Elas vão dar o fruto também Ai gente Que história bacana Adorei, Rude Muito legal, né Seu Um abraço pro senhor Pra toda a sua família abençoada Tá bom? Muito obrigado Por receber a gente aí Na sua propriedade E sinto-me orgulhoso De poder contar a sua história Aqui na TV É muito orgulho mesmo Nossa, muita felicidade Olha, depois dessa então Nós vamos pro intervalo Voltamos já já Com muito mais pra você Aqui no seu TVC Agora Não sai daí não Nasce o novo centro de oftalmologia Na cidade de Três Lagoas Médicos titulados E com os recursos mais modernos Na medicina Para os tratamentos oftalmológicos Tudo isso em um hospital Que você já conhece Centro de Oftalmologia Do Hospital Auxiliadora Sua clínica com estrutura ampla Equipamentos tecnológicos E equipe altamente qualificada Para atender você e sua família Hospital Auxiliadora 101 anos de cuidado com a vida Vocês já sabem o quanto eu admiro E confio na Oral Unic Ela está comigo não só cuidando Da minha saúde Como também da beleza do meu sorriso Na Oral Unic Você faz seus implantes Em uma clínica premium Completa Com todo o conforto E com a máxima qualidade Total segurança Implantes dentários É na Oral Unic Agende já a sua avaliação Oral Unic Por você Sempre o melhor Venha celebrar a época mais amada do ano Com a Giga Só aqui você encontra as melhores opções Em presente para toda a família Confira Coleção Judy Com sala, quarto ou cozinha Só R$ 29,99 Boneca B-Belly Apenas R$ 39,99 Barraca Infantil de Castelo Apenas R$ 149,99 E você pode parcelar em até 12 vezes sem juros Vem pra Giga Vamos lá minha gente Agora exatamente 11 horas mais 33 minutos Fica com a gente Esse é o seu TVC Agora Tem notícia, tem informação Tem a sua participação Não esquece de compartilhar a nossa live aí Que eu estou aguardando aí Também o seu recado por lá, beleza? Comenta aí Manda um recadinho Quer mandar beijo? Quer mandar um abraço? Fica à vontade Facebook.com.br Cultura TVC Também JP News Estamos ao vivo também pela Cultura FM 106,5 E se você está nos acompanhando pelo rádio Pode mandar foto Pode mandar sua mensagem através do nosso WhatsApp 9-9234-4539 9-9234-4539 Manda sua foto que daqui a pouquinho a Mário Verdun mostra aqui no nosso telão Nosso telão central aqui A gente vai colocar a sua foto Mandar seu beijo Mandar seu abraço Fala seu nome E logicamente também o bairro onde você está assistindo Aí o TVC Agora Vamos agora conversar com a Daya Oliveira A nossa patrulha está na rua A nossa patrulha está na rua A nossa patrulheira Daya Oliveira A polícia militar prendeu um jovem de 20 anos por ameaçar a companheira com uma arma de fogo Onde que aconteceu isso, Daya? Oi, Rude O caso aconteceu lá no bairro Vila Pilota Essa prisão aconteceu 10 minutos após a meia-noite de ontem A polícia, a força tática do 2º Batalhão da Polícia Militar Foi acionada para comparecer ao local A vítima foi quem chamou Dizendo que o seu companheiro, seu namorado Estaria ameaçando ela de violência E apontou a arma de fogo, o revólver, na cabeça dela Segundo relatos da vítima, ela disse aos policiais Que o companheiro disparou a arma por duas vezes Ou melhor, ele acionou por duas vezes Mas ela não disparou Por sorte, né? Talvez ele não sabia mexer Ela não estava corretamente carregada Mas ele tentou matá-la E diante dessa ameaça, a polícia fez a busca Porque quando chegou ao local, ele já tinha fugido Mas encontraram ele algumas quadras ali no mesmo bairro Ele foi rendido, jogado ao chão, algemado pelos policiais Estava em posse da arma de fogo Ele foi apresentado à delegacia, às autoridades policiais Recebeu voz de prisão no local E a arma foi apreendida junto com ele A vítima não apresentava nenhuma lesão Mas ela disse que após um desentendimento muito bobo Ele sacou a arma e apontou contra a cabeça dela Fazendo ameaças Volto com você, Rody Obrigado, viu? Pois é É, minha filha Corre que é cilada Viu esse seu namorado aí Armado, te ameaçando Corre que é cilada Porque infelizmente desse jeito Olha aí, ó Essa aqui é a imagem da arma que a polícia recuperou Parabéns aos policiais que agiram rapidamente Conseguiram Prender o rapaz E apreender a arma E se o cidadão tem uma arma em casa E ameaça a companheira A qualquer momento, infelizmente A gente pode estar noticiando aqui uma tragédia Um feminicídio Porque um camarada como esse aí Acredito que muitas vezes nem pensa duas vezes Antes de fazer qualquer porcaria, né? Então parabéns aos policiais E parabéns por essa mulher também Pela coragem de denunciar Por isso que eu sempre falo Mulheres, não se calem Vítimas, não deixem de denunciar Sempre denunciem os seus agressores Os seus algozes Porque só dessa forma, então, você vai conseguir ter um pouco de paz Porque enquanto esse cidadão estiver na rua solto Ele não vai te deixar em paz Ele vai ficar te atazanando Então parabéns aos policiais E a essa mulher Que não ficou com medo De se defender E também fazer a denúncia E chamar a polícia Então aí, ó Tava com a arma na mão Arma carregada Pronta pra fazer besteira Ainda no setor policial A gente vai agora pro bairro São João Minha, gente O povo lá não aguenta mais a insegurança Só pra vocês terem uma ideia A proprietária de uma kitnet ali no bairro Vem reclamando da falta de segurança no bairro Só pra vocês terem uma noção Todas as seis kitnets tiveram a fiação elétrica furtada É matéria especial do meu querido Israel Espíndola Rua Tancredo Taço Bairro São João As seis kitnets deste endereço Foram furtadas desde novembro de 2021 Os ladrões aproveitaram que as casas estão vazias Para fazer uma limpa A proprietária conta que os imóveis estão desocupados Por conta da pandemia A filha da proprietária cansada de tanta impunidade e insegurança Nos chamou para relatar esta triste realidade Em que os moradores do bairro São João estão vivendo Com medo, ela pediu para não ser identificada Eles têm cortado os fios do padrão de energia Destelharam todas as kitnets Cortaram os fios do telhado E até a parte da caixa dos fios subterrâneos Que leva os fios para as kitnets Eles abriram a caixa que estava vedada com concreto E roubaram todos os fios A ousadia é tanta que os criminosos não respeitam o muro Com mais de dois metros de altura Com certina E as seis kitnets que estão localizadas neste terreno Tiveram as suas fiações elétricas furtadas As fotos mostram os rastros dos criminosos Com certina destruídas Caixa aberta Prejuízo e insegurança Sem aula nas faculdades Não há inquilinos E com isso, os ladrões aproveitaram Para furtar todas as seis kitnets A gente está tendo muita dificuldade na pandemia Está todo mundo parado A faculdade são imóveis pequenos De valor mais baixo Então não está tendo estudantes na cidade A gente está tendo essa dificuldade de locação A construção ao lado também foi alvo dos ladrões Daqui foram vários objetos furtados O engenheiro responsável pela obra nos conta que até mesmo Tábuas de construção foram levadas A onda de furto no bairro é grande Está demais Levaram aqui escora, andame, tábua, cano O pessoal chegou a abrir até valeta de terra Para roubar o encanamento da casa que estava em andamento A gente fechou tudo a casa Estamos fechando para poder retomar a obra Agora, ou seja, o custo da construção que era X com o furto aumentou? Sim, aumentou Já tem que comprar mais material, mais cano Tanto prejuízo em escolas, em ferramentas que são alugadas A gente tem que repor por causa da onda de furto A vítima já fez o registro de ocorrência na polícia civil em novembro do ano passado Mas até agora, ninguém foi responsabilizado Além do prejuízo, a sensação de impunidade é que mais dói É uma mistura de sentimento É muito triste porque foram anos de investimento, de luta ali E ao mesmo tempo é de abandono Porque é acontecendo isso desde novembro Todos os dias a gente não sabe se tem realmente policiamento passando por lá Se está tudo certinho Então a gente se sente abandonado Às vezes os sentimentos são os piores De impotência, insegurança, de abandono, de tristeza Porque imagina só, essa família Não vou falar só por essa mulher Porque acredito que além dela, ela deve ter esposo, marido, sei lá Filhos, mãe, vô, tio, enfim Pessoas que às vezes dependem dela também Então é uma tristeza saber que investiu tanto tempo Às vezes a última economia que tinha para investir nesses quartos Para poder ter uma renda, para poder sobreviver E aí vem um sacana Leva tudo E vende isso aí por 20, 30, 50 reais que seja 100 reais essa fiação toda Mas essa mulher, essa cidadã aí Vai ter um prejuízo de 500, mil reais 2 mil reais para refazer toda a fiação elétrica Então você tem noção A paulada, a pancada que uma mulher como essa Que às vezes agora está até sem renda Porque não tem ninguém morando nas kitnets É triste saber que o trabalhador é vítima É triste saber que o cidadão de bem acaba sendo Aqui na 2, diretor O cidadão de bem acaba se tornando refém desses bandidos, desses ladrões É quem mais toma paulada É quem mais paga imposto É quem mais sofre É quem contribui de forma correta É quem sofre, rala sua camisa todos os dias Para manter as contas em dia Honrando com todos os seus compromissos Para não ter essa segurança E quando eu falo não ter segurança, tá? Não estou metendo o pau no policial não Porque eu sei que o policial faz o papel dele Durante o dia, o tempo todo nas ruas É todo um contexto É um contexto macro, maior A gente vê a polícia prendendo A justiça soltando A polícia prendendo A justiça soltando Ah, mas um crime como esse De furto de fios elétricos É um crime brando Que não tem grave ameaça Que não leva a risco a nenhuma vítima É só um furto Mas é que de furto em furto A sensação de insegurança E impunidade vai aumentando A segurança pro brandido Tá cada vez maior E o medo e a insegurança pro trabalhador Também cresce na mesma proporção Infelizmente Infelizmente a gente vê uma inversão Não é somente de valores não É uma inversão de posição mesmo Enquanto o trabalhador honesto pagador de imposto Tá ficando preso O bandido ladrão sem vergonha Tá ficando solto É essa inversão que nós estamos vivendo Não é nem questão de inversão de valores somente não Porque quem tem valores Quem tem caráter Quem tem honestidade Isso não muda Mas a gente tem que rever O entendimento E o rigor da lei Pra proteger quem realmente precisa E pra penalizar Quem merece Bom, deixa eu dar um recado bacana pra você também Mudando um pouco de assunto Presta atenção minha gente A TVCHD tem muitos ingressos do Festival Lendário Burger Pra você Imagina só Você poder curtir esse evento Por nossa conta Então presta atenção pra participar Mande agora mesmo uma selfie Assistindo o programa Para o número 992344539 Contando pra gente Por que você merece ganhar o ingresso do Festival Lendário Burger Quando você enviar a sua selfie Você vai receber aí no seu WhatsApp Um link Basta preencher com seus dados E pronto Você já estará concorrendo A este ingresso muito bacana Pra curtir esse evento demais aqui Esse evento espetacular Já estará concorrendo Então tem sorteios No RCN Notícias Tem no TVC Agora Tem no programa Casa é Sua Tem no RCN Esportes Então não perca tempo minha gente Participe agora mesmo Festival Lendário Burger Promoção Grupo RCN de Comunicação E TVCHD A sua TV do seu jeito Então não perca tempo Mande agora mesmo uma selfie Para o 992344539 Preencha lá o formulário E concorra ao ingresso Pra você poder curtir este evento Vai ter hambúrguer de batata frita À vontade, viu? Você comeu o quanto você conseguir Aproveite Dia 22 de janeiro Das 16h às 22h Lendário Burger Um super festival pra você E pra toda a sua família Olha gente Olha que sacanagem Eu tava falando agora há pouco Da casa aí Da kitnet Que teve toda a sua Fiação elétrica roubada A cara de pau Dos bandidos A tranquilidade Com que eles agem E olha essa história Como a gente fala Que ladrão é vagabundo Não perdoa nada, né? Um catador de papelão Teve a bicicleta roubada Enquanto ele descansava Na área central de Três Lagoas Um catador Teve a bicicleta roubada Veja O furto da bicicleta De um trabalhador Foi registrado Na primeira delegacia De polícia civil Um idoso De 63 anos Que ganha vida Recolhendo papelões Latinhas E plásticos Acabou tendo a bicicleta Furtada Enquanto descansava Um pouco No trabalho árduo Do dia inteiro Ele que teria Passado a tarde A noite E o começo da madrugada Recolhendo recicláveis Parou No cruzamento Da avenida Eloy Chaves Com a avenida Capitão Lento Mancini E resolveu descansar Um pouco O cansaço Acabou tomando conta E o trabalhador Acabou cochilando Ao despertar Ele não encontrou mais A bicicleta Calói Poti De cor azul Que estava do lado Com uma caixa Onde ele armazenava Os papelões As latinhas E as garrafas pets Que ele recolhia E depois revendia Para complementar a renda Assim que o idoso acordou Ligou para a polícia militar E passou as características Da bicicleta Caso os policiais Fiz para... Meus homens Ladrão não tem Não tem dó Não tem piedade Não está pouco se importando Com o sacrifício Do outro Nós estamos falando De um catador Que sofreu demais Acredito eu Para conseguir Ter esse bem Adquirir esse bem Uma bicicleta Para poder se locomover Aí vem um Sem vergonha Um canalha Que não tem absolutamente Nada a perder E leva embora Na mão grande É triste Mas é a realidade Olha Nós vamos para o intervalo E volto Aqui na U Meu diretor Gente vai para Eu Mano Aliás vai para o intervalo Com a rua Eu Mano Soares Daqui a pouco eu volto Com muito mais para você Aqui no seu TVC agora Neste momento em Três Lagoas 32 graus Não sai daí não Sim Para vencer esse inimigo invisível É importante estar bem informado Por isso diariamente Profissionais da imprensa Estão na linha de frente Para garantir sempre A informação mais correta E a cobertura mais completa Para que você fique sabendo Com segurança O que de fato está acontecendo Faça a sua parte Vamos juntos vencer o coronavírus Uma campanha aberta Todo sábado Às 11 da manhã Na Cultura FM E TVCHD RCN Negócios Os maiores formadores De opinião Da nossa cidade E região Em uma conversa franca Com André Milton Empreendedorismo Estratégia Gestão E os rumos Da nossa economia estadual RCN Negócios Conhecimento a mais Nunca é demais TVC Educação Canal 13.2 Faça a busca de canais Em sua TV E descubra educação E conhecimento Ao alcance de todos No canal 13.2 TVC Educação Uma iniciativa Grupo RCN Juntos A gente faz a diferença Estamos de volta Minha gente Olha uma pesquisa Do Sebrae Nacional E a Fundação Getúlio Vargas Mostrou que Em 2021 O ano finalizou Com pelo menos 86% Dos pequenos negócios Fazendo uso Do Pix Minha gente Olha que legal E eu gosto do Pix Porque é dinheiro Na conta Na hora Sem taxa Para quem transfere Para quem recebe E logicamente Um baita de um benefício Também para o pequeno E médio comerciante Olha a matéria completa A partir de agora No seu TVC agora A pesquisa aponta Que nove em cada dez Pequenos negócios Fazem uso do Pix Como forma de pagamento Entre os microempreendedores Individuais pesquisados 87% afirmam usar o Pix Em suas transações Entre donos de micro E pequenas empresas O percentual é de 85% E pequenas empresas Que aderiram ao Pix Tiveram menor perda De faturamento Vocês sentiram Que com a criação Do Pix No ano passado As vendas Ajudaram Assim Melhoraram também? Sim Com certeza É um outro meio De pagamento E as pessoas Acabam tendo Uma praticidade Além da praticidade As pessoas Hoje em dia No esquecimento Do cartão Vê alguma coisa Passa e já vê Alguma coisa Transfere por Pix? Sim Então as vendas Aumentou E a gente está Adotando isso Tem que trabalhar A adesão ao Pix Dá uma praticidade Para o consumidor Na hora de fazer O pagamento Da sua compra Porque basta ele ter Um celular na mão Para efetuar o pagamento E para o lojista Sem utilizar a maquininha Ele não precisa pagar Nenhuma taxa As vezes a pessoa Não esquece a carteira Ou a pessoa está caminhando Não levou a carteira Ela passa na loja E já compra Via Pix Sem a taxa Da maquininha Também ajuda Bastante a gente Que trabalha no comércio A pesquisa revela Que por conta Das facilidades Que o Pix promove Isto tem estimulado Os donos De pequenos negócios A incorporarem A modalidade de pagamento 94% Das academias E serviços De alimentação Fazem uso Da ferramenta E 93% Das oficinas E empresas Ligadas ao ramo Da beleza Também Dos negócios Que prestam Serviços empresariais 71% Aderiram Ao uso Da ferramenta O fato De as pessoas Estarem com o celular A mão Em todo o tempo A gente não se desgarra Do celular mais Isso facilita Com que Quando o cliente O cliente da empresa Ele quer consumir algo É muito mais fácil As vezes ele não está Com cartão de débito Ou de crédito Mas o celular Está sempre a mão Então isso facilita Na hora que O cliente Ele quer comprar algo Ele só vai lá Na empresa Seja lanchonete Qualquer tipo de empresa Ele já faz o pagamento E o legal também Do Pix É que esse pagamento Já cai Na hora Na conta da empresa Então a empresa Ela tem uma liquidez E um acréscimo No seu fluxo de caixa Muito maior E muito mais rápido O analista de relacionamento Do Sebrae de Três Lagoas Explica que por lei O microempreendedor individual Está isento de taxas Para recebimento do Pix Para empresas Fora da categoria De pequenos negócios Cabe a cada instituição bancária Fazer ou não a cobrança Quando você não é MEI Você não é uma empresa individual Você é uma empresa Com outro tipo de porte Aí isso vai depender do banco O banco não é obrigado a cobrar Mas a gente sabe Que alguns bancos Estão cobrando Existe um banco Que não cobra Não tem cobrado nenhuma taxa Algumas fintechs Também não tem cobrado taxas Então vale muito a pena Você que é empresário Fazer um levantamento Com os diferentes bancos E também fintechs Para entender Saber dos custos De operação ali do Pix E escolher aquele Que é mais vantajoso Para a empresa Fábio, pode-se dizer Que as condições Estão cada vez mais favoráveis Para a pessoa Se tornar um microempreendedor Individual Tornar o dono De um negócio Isso aí O fato de você ser um MEI Você tem algumas vantagens Algumas limitações também Mas nessa questão do Pix A vantagem para o MEI É justamente essa Por lei você O banco ele não pode cobrar Essa taxa Nós sabemos que ainda Pode ser que essa lei mude Mas o que a lei trouxe Desde que o Pix foi criado Há um pouquinho mais de um ano É que o MEI A empresa individual Ela está isenta dessa taxa E que o Banco Central Os políticos E todas as autoridades Da economia nacional Entendam Que o povo Precisa também Ter benefícios E o Pix Veio para isso Eu tenho certeza Que nesse exato momento Lá em Brasília Tem algum político Tentando articular Uma forma De taxar o Pix Eu tenho certeza absoluta Porque a impressão Que eu tenho É que alguns políticos Não gostam de ver o povo Ganhando Ou se dando muito bem Então vamos fazer A maior pressão Se em algum momento Cogitarem Taxar o Pix Porque os bancos Também já estão querendo Taxar isso também Eu já sei disso Já houve Até algumas especulações Sobre isso Quando falarem disso de novo O povo tem que pressionar Porque é uma forma rápida É um baita de um benefício Tira o chapéu Para o Banco Central Desde o momento Que implantou Essa modalidade Dando agilidade Dando facilidade Ajudando Principalmente Pequeno e médio comerciante Mas eu tenho certeza Que em todos os momentos Estão tentando Dar um jeito de taxar E já foi até dito Limitar o número de Pix Por dia O valor feito por dia Acima disso Vai ter uma taxa Já estão tentando fazer isso Mas se o povo se unir Se os comerciantes se unirem Isso vai ser difícil de acontecer Mas o povo tem que estar junto Coloca a Dai Oliveira Aqui para mim Por favor Porque é o seguinte Já está aberto Viu gente A segunda etapa Da pré-matrícula Para as escolas estaduais Mas é preciso correr Porque o prazo É curtíssimo Dai Termina na sexta-feira Já dia 14 O prazo Para fazer então Essa pré-matrícula Isso Rude Começou ontem Dia 10 Segunda-feira E encerra na sexta-feira Então As pessoas têm Poucos dias Essa é a oportunidade Para quem perdeu O prazo Da primeira etapa De fazer a pré-matrícula Em uma das escolas Da rede estadual De ensino Aqui em Três Lagoas Então até o dia 14 Quem quiser Quem preferir Pode ir diretamente A uma escola Que deseja fazer a matrícula O próprio jovem maior de idade No caso Para aquelas pessoas Que retornam ao sistema de ensino Mas para quem é menor Tem que ser o pai Ou o responsável Para fazer essa apresentação Através do portal Matriculadigital.ms.gov.br Também é possível Fazer essa pré-matrícula Até o dia 14 Somente Quem tem dúvida Pode se dirigir Aqui a central De regional De educação Que está atrás de mim Fica até as 17 horas Aberta Fecha somente Para o horário do almoço Então quem tiver dúvida Pode se dirigir Antônio Trajano É o mesmo prédio Da escola Afonso Pena Se alguém tiver alguma dúvida Pode entrar em contato Através do telefone 3919 2600 E também Há um 0800 disponível Que é o 0800 647 0028 Repetindo 0800 647 0028 Então Encerra no dia 14 É importante Não perder esse prazo E para quem fez O processo Na primeira fase Já foi divulgado A lista E é importante Estar atento Porque tem que fazer Esta efetivação Porque a primeira etapa Acabou Da pré-matrícula Saiu a lista Com os designados Com as pessoas Que podem ser matriculadas Mas se a pessoa Não for até a unidade escolar Para efetivar a matrícula Ele pode ficar fora Então é importante O prazo é o mesmo Então até sexta-feira Quem perdeu a primeira fase Pode fazer a pré-matrícula E para quem já foi aprovado Tem que ir em uma unidade escolar Da rede estadual Para fazer a efetivação Eu volto com você Aí no estúdio Valeu Day Tá dado o recado Então atenção Pais e responsáveis Por alunos Por crianças Sem idade escolar Agora minha gente Presta atenção Nesse recado bem bacana Que eu tenho para você Que acompanha o TVC agora É a Clínica Amor Saúde Você sabe como que funciona A Clínica Amor Saúde? É uma rede de clínicas Que ainda bem Nós temos a possibilidade De ter uma unidade Aqui em Três Lagoas Com atendimento humanizado Com horário marcado E com valores Muito abaixo Do que é praticado no mercado Viu? Você pode comparar Pode ligar em qualquer outra Clínica da cidade Depois você liga na Clínica Amor Saúde Para você ver Como é diferente Como a diferença De valores cobrados É gritante minha gente Então faz o seguinte Te faço um convite Agora Sério Um convite especial Vá lá na Avenida Antônio Trajano dos Santos Número 542 Bem colado ali Com a Honda Moto 3 Vá conhecer a Clínica Amor Saúde Entre Você vai conhecer Toda a estrutura Uma clínica Climatizada Ou seja Fresquinha Para te acolher Com Uma Uma sala de espera Muito confortável E todas as consultas São com horário marcado Então se você Marcou para as 3 Pode chegar ali Uns 15 20 minutinhos antes Você vai passar por uma triagem E vai receber o seu atendimento No horário marcado Sem espera Isso sim É qualidade de vida Isso sim É amor por você Onde você encontra Além de Clínico geral Cardiologista Até mesmo nutricionista Até mesmo nutricionista Ginecologista Dentista Minha gente Imagina só Você poder tratar Os seus dentes Num ambiente como esse A Clínica Amor Saúde Tem tudo isso Para te oferecer O primeiro passo Depende de você Vá lá Antônio Trajano dos Santos Número 542 No centro da cidade O telefone É o 2020 0790 2020 0790 Esse número aqui também Minha gente É o WhatsApp Somente para mensagem de texto Não adianta ligar Porque ele fica no computador Tá bom? Então você manda a mensagem E tire todas as suas dúvidas Olha só o recado Desse casalzão aí Família é para a gente cuidar com amor Ainda mais agora, né? E sabe qual é o lugar ideal Para cuidar bem de quem você ama? Vem com a gente Amor Saúde é a maior rede De clínicas populares do Brasil No Amor Saúde Você tem consultas médicas Odontologia E exames em um só lugar Você é atendido com todo carinho E por um preço que pode pagar Aí eu vi vantagem Marque sua consulta Através dos nossos canais de agendamento Amor Saúde Quem ama, cuida Pessoal, minha gente Quem ama, cuida É Clínica Amor Saúde Para você Agora o seguinte, meu povo Vamos saber como se comporta o tempo Aqui em Três Lagos Na nossa região Kelly Martins Chegando então com a previsão Olá, Rude Bom dia pra você Bom dia a todos Olha, terça-feira Será mais um dia típico do verão Com sol e aumento de nuvens No período da tarde De acordo com o Centro de Monitoramento Do Tempo e do Clima Região Leste De Mato Grosso do Sul Tem probabilidade de chuvas Nesta terça-feira E também na quarta-feira Hoje a temperatura Poderá registrar Máxima de 32 graus Com uma sensação térmica De até 34 graus Então o tempo seguirá Abafado nesta tarde De terça-feira E com pancadas de chuva Na quarta Nós temos então Um reflexo na temperatura Acompanha comigo aqui No nosso painel Dos municípios Da região leste do estado Olha só Três Lagoas Poderá apresentar Uma temperatura mínima De 22 graus E uma máxima De 29 graus Também o município De Paranaíba Pode apresentar Uma máxima Uma mínima Desculpa De 20 graus E a máxima De 29 Já aparecido Taboado Uma mínima De 21 graus E a máxima De 28 graus O município De Inocência Apresenta a mínima De 19 graus E uma máxima De 30 graus Já água clara Mínima de 21 Com uma máxima De 31 graus Então uma temperatura Um pouco mais amena Em relação aos outros dias Se realmente chover Um pouquinho Entre hoje a noite E amanhã Quarta-feira E eu sempre digo Que uma das principais Características do verão É o intenso calor E a sensação De abafamento Principalmente Aqui em Três Lagoas Que é uma das cidades Mais quentes do Brasil Na semana que vem As temperaturas Ficarão mais elevadas Eu conversei Com o meteorologista Natália Abrão E ele disse Que nós podemos Ter o verão Mais quente Dos últimos anos Aqui em Mato Grosso do Sul Ele gravou Inclusive Um vídeo Para a gente Acompanhe o trecho Dessa entrevista Os números de tempo Para os próximos dias Indicam que Não só Mato Grosso do Sul Como todo o sul do país Estará sob a influência De uma massa de ar quente Com variações de temperaturas Que podem significar Um alerta muito sério Devido aos valores Que devem se aproximar E até ultrapassar Os 42 graus Entre os dias 15, 16 e 17 Da próxima semana Esses históricos números Podem indicar Que serão As temperaturas Mais elevadas Da história Do verão Em Mato Grosso do Sul É Então é preciso Se preparar Se realmente Tivermos Umas temperaturas Mais elevadas Na próxima semana Muita hidratação Protetor solar Porque aqui Em Três Lagoas Já temos O tradicional calorão Ainda mais Chegando a uma temperatura Muito mais elevada Típica do verão Já que estamos falando De temperatura Vamos saber A realidade lá fora Como que está Três Lagoas Neste momento Você que nos acompanha Por imagens Pela TVC Canal 13.1 Também pelas redes sociais Pelo nosso portal O RCN 67 Vem aí imagens Da rua Bruno Garcia Na região central De Três Lagoas Agora 32 graus Lembrando que A sensação térmica Poderá chegar A 34 graus Nesta tarde E aquela sensação De abafamento O céu praticamente Sem nuvens Nesta terça-feira Bom, continue com a gente Nós vamos rapidinho Para o intervalo E voltamos já já Todo sábado Às 11 da manhã Na Cultura FM E TVCHD RCN Negócios Os maiores formadores De opinião Da nossa cidade E região Em uma conversa franca Com André Milton Empreendedorismo Empreendedorismo Estratégia Gestão E os rumos Da nossa economia estadual RCN Negócios RCN Sports Ainda hoje Meio dia e meia Conhecimento a mais Nunca é demais TVC Educação TVC Educação Canal 13.2 Faça a busca de canais Em sua TV E descubra educação E conhecimento Ao alcance de todos Do canal 13.2 TVC Educação Uma iniciativa Grupo RCN Juntos A gente faz a diferença E vamos aos destaques Do esporte Com Israel Espíndola É isso aí, Rúdi Muito bom dia Pois é, Rúdi Nós estamos vivendo aí Parece que uma reprise Do início do ano De 2021 Com os casos Aumentando de Covid E a Covid Também está No mundo do esporte Revelação da Copinha 2022 O jogador Hendrik do Palmeiras Testou positivo Para a Covid-19 Ele é assintomático Mas está fora aí Da partida de hoje À tarde Já numa fase decisiva Para o Verdão E falando ainda De Covid E o mundo do esporte O número 1 Da ATP Novak Djokovic Isso mesmo Ele que se recusou De tomar a vacina Ficou preso Lá em Melbourne Na Austrália Ontem ele foi Absorvido E vai poder participar Aí Do aberto De Melbourne De tênis Que começa Na semana que vem Vale ressaltar Que você Meu amigo Ou minha amiga É livre Para tomar a sua decisão De tomar ou não A vacina Mas que fique bem claro Que as regras Nos países No estado No município São para todos E o Djokovic Não estava Acima das leis Então ele ficou preso Na imigração Na Austrália Durante uma semana E meia Até aguardar Aí O julgamento Que aconteceu Ontem à tarde Foi absorvido E ele vai poder sim Jogar aí O aberto Da Austrália Rúdi Isso muito bem Cada um é livre Para tomar Suas próprias decisões Mas que arquem Com as consequências Também Daqui a pouco Uma e meia Aliás Meio dia e trinta O RC de esportes Coladinho Aqui com o TVC Agora Olha Há sete meses Três Lagoas Está sem o serviço De zona azul O serviço De estacionamento Rotativo Pago Só voltaria A funcionar Se houvesse Então interesse Em manifestação Favorável Da população Diante da pandemia Da covid-dezenove Em que muitos Comerciantes Enfrentaram Dificuldades Para manter Os estabelecimentos Abertos Em maio Do ano passado A prefeitura De Três Lagoas Decidiu não Renovar o contrato Com a empresa Central Parque Que era responsável Pela administração Do serviço De estacionamento Rotativo Pago Na cidade A decisão Foi tomada Após reunião Entre representantes Da prefeitura Do comércio E da empresa E para 2022 Segundo o diretor De trânsito Flávio Tomé A retomada Ou não Desse serviço Deve ser discutida Com representantes Da sociedade Civil organizada No começo do ano A gente fazia uma reunião Com a associação comercial Com os lojistas Com o pessoal Dos bancos Com o pessoal Que usa a área central Para ver Como vai ter interesse Em voltar A zona azul Nesse momento Está tudo fechado Não temos Perspectiva nenhuma De voltar Segundo o diretor Do departamento De trânsito Se não for Da vontade Da população A zona azul Não será implantada Novamente Em Três Lagoas Tem que procurar A sociedade Ver se tem interesse Porque simplesmente A prefeitura Bater o martelo E falar que vai Colocar a zona azul Contra a sociedade Não seria o ideal E esse também Ana É um processo Que demoraria Entre uma licitação Dessa Um estudo De viabilidade Tudo Eu acredito Para 2022 Não há a menor Possibilidade Olha Se isso será discutido Com a opinião pública Ou seja Com a população Primeiro que eu acho Bacana Isso é legal O povo tem que opinar Sobre todas as decisões Que impactam Diretamente no seu dia a dia Ou pelo menos Em boa parte delas Mas se a gente fizer Uma pesquisa rápida Dá até para sair na rua Se perguntando Se o povo quer De novo a zona azul Bom Podemos fazer a nossa pesquisa Olha Fim de ano já foi Começou o ano Janeiro Janeiro está aí E aí muita gente Já começa a perguntar Rapaz do céu Qual que é o próximo feriado O pessoal começa a se organizar Parece que em 2022 Não terão muitos Feriados prolongados Matéria completa agora Da Tati Simão O governo de Mato Grosso do Sul Publicou no Diário Oficial Os feriados E pontos facultativos Estaduais De 2022 Mal dá tempo De se animar Com o assunto Já que o ano Está bem escasso De feriados prolongados Aqueles que todo mundo gosta Para emendar com o fim de semana E ter um descanso a mais Os feriados prolongados Em 2022 Vão ser mais raros Neste ano Muitos feriados nacionais Vão cair em fins de semana E nas quartas-feiras O que inviabiliza Aquela tradicional emenda Quando a folga é de terça Ou de quinta-feira Fevereiro tem carnaval No dia 28 Segunda-feira E terça Dia 1º de março Mas a data É ponto facultativo Em 2 de março Quarta-feira De cinzas É mais um ponto Facultativo Que vai valer Até a 1 da tarde Para os servidores Públicos estaduais A paixão de Cristo Será tradicionalmente Numa sexta-feira Dia 15 de abril E Tiradentes Cai em uma quinta Depois Dia do trabalho Em 1º de maio Será num domingo Corpus Christi Também ponto facultativo Tradicionalmente Cai numa quinta Dia 16 de junho Só que um dia antes Quarta-feira Dia 15 de junho É feriado municipal Aniversário de Três Lagoas O dia da independência Do Brasil Cai numa quarta Em outubro É mês de descanso Para muita gente No dia 10 Será o dia do servidor público Feriado antecipado Do dia 28 Que é para fazer emenda Com o dia da criação Do Estado E com o dia De Nossa Senhora Aparecida Total De cinco dias De descanso Finados E proclamação Da República Em novembro Serão numa quarta E numa terça-feira O Natal De 2022 Será em um domingo Feriado esse ano Vai cair em quarta-feira Vai cair no sábado Vai cair no domingo Aí quem que descansa Se não cai numa segunda É verdade né Tem que Tem que descansar um pouco Também né O que que resolve O feriado na quarta É feriado na quarta Não dá pra fazer nada né Mas assim Brasileiro Não tem jeito Não tem muita escolha né É trabalhar 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 É trabalhar 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 né Tem jeito né Passando dois anos aí De pandemia né Também né Se for ver né A gente tem que Não tem jeito De não trabalhar né Olha Eu não fico chateada Porque no meu trabalho A gente tipo escala Quem vai folgar Quem não vai Então um é de um Outro é de outro Então tá de boa Esse ano pra gente Indifere se é feriado Ou se não é Vai ter que trabalhar Vai ter que trabalhar Pra quem se decepcionou Com a falta de emendas Que teremos em 2022 Vale organizar um itinerário De folga Por aqui mesmo Três Lagoas É cercada por dois rios E é contemplada Por ranchos e pousadas É uma forma de aliar Um descanso em família E de quebra Fomentar o turismo local É a gente também Não pode deixar de falar Que o feriado também É um dia de trabalho Pra muita gente né Muitos profissionais Usam o feriado Até pra ganhar Uma renda extra Olha, jovens São flagrados Tentando jogar droga No presídio de Paranaíba Ao serem abordados Os autores tentaram Agredir os policiais Com pedaços de madeira Mas acabaram sendo presos Olá, bom dia Rudy Bom dia a todos Que acompanham o TVC Agora E um jovem de 18 anos E seu comparsa Um adolescente de 14 anos Foram flagrados Tentando arremessar Mais de 300 gramas de maconha Para internos No estabelecimento penal De Paranaíba Esse fato aconteceu No final de semana Os autores tentaram Agredir os policiais Com pedaços de madeira Mas acabaram presos Conforme a ocorrência Os policiais militares Que atuam Na guarda da muralha Do presídio Perceberam né Os dois indivíduos Se escondendo Próximo ao muro Eles foram cercados Pela polícia militar Mas durante essa abordagem O que chamou a atenção É que eles tentaram né Agredir esses policiais Com pedaços de madeira Mas eles não conseguiram não Tá bom Os policiais localizaram Dois pacotes De 144 E também 158 gramas De maconha Os rapazes Acabaram Confessando Que tentariam Jogar a droga Para dentro do presídio E que receberiam A quantia De 750 reais Por esse serviço aí Os autores Foram encaminhados Para a delegacia De polícia civil Dizem o que né São dois caras De pau né Que rodaram Mário Verdã Já tá com a gente aqui Marizinha Tem fotos Então corre pra cá Que o nosso tempo Tá apertado Tá curto Vamos mostrar A fotinha da galera Deixa eu ver Vamos lá Quem tá participando aqui Começando aqui Pela Juliana Tá isso A Juliana mandou Essa fotinha Ela está assistindo A gente Lá do Jardim Flamboyant Juju Beijo Um beijo Obrigada pelo carinho Próximo Olha aí Olha que bofura Essa é a princesa Quem mandou Foi a mamãe Andressa E essa é a Ana Clara Elas moram lá No bairro Sete Um abraço Andressa e Ana Clara Beijo pra vocês Tem mais Próximo aqui É a Madô E hoje é um dia Muito especial pra Madô Sabe por quê? Por quê? Hoje é aniversário Do vovô Valdomiro Olha que legal E a Madô Como sempre Tá junto com a gente Aqui no TVC Agora inclusive Eu consegui até Colocar um áudio dela Vou pedir pra produção Nossa Madô É terrível Deixa eu ver Coloca aí Pode daqui a pouco Ah daqui a pouquinho Tá bom Ah então tá bom Madô Valdomiro parabéns Mil felicidades Beijo Tudo de bom Seu Valdomiro O próximo Aqui ó O áudio O áudio Não tá saindo aqui É aqui nós não conseguimos Tô Saiu Não saiu aqui pra mim O áudio saiu Ah então tá bom Beleza Vamos lá Esse aqui é o Lian Vitor Lá do Parque São Carlos Mandou bom dia pra gente Bom dia meu amor Lian Lian Diferente o nome Diferente né Lian um abraço meu lindinho Beijo do tio pra você Quem mais? Próximo é a Sarah Cristina Inclusive Ela que tá sempre No programa Sim Ela postou essa foto E ela tirou essa foto Com você fazendo A propaganda do lendário Porque ela que tá muito Afim de ir Eu não sei como é que tá funcionando Pra participar A pessoa recebe o link Aí já clica ali No WhatsApp mesmo E já faz o cadastro Ótimo Aí o sorteio Vai ser feito Na próxima semana Ah ótimo Então Sarah Imagina Hambúrguer e batata Feita à vontade Não e a competição Que vai ter lá Aí ainda tem o Bang Jump Tem coragem? Eu já saltei de Bang Jump Sério? Eu tenho coragem Mas nunca saltei Já saltei já Fazendo matéria Por sinal Gente A matéria era O assunto do Bang Jump Eu saltei Muito bem Muito bem Coragem Quem mais? Próxima Que eu já estava com saudade Dessas maravilhosas Que é a Joyce e a Natasha Lá do Bosque das Araras Um abraço pra vocês Obrigada pelo carinho E sejam bem-vindas de volta Viu? Que legal Beijo lindas E acabou Acabou Então vamos pro intervalo Daqui a pouco a gente volta Consegue colocar áudio pra mim? Ah verdade Ah tudo bem Então vamos com o áudio da Amador Vamos lá Bom dia Mário Bom dia Mário Bom dia Mário Bom dia equipe Estou assistindo vocês Ai que fofinha Lindinha Um beijo Sua fofura Beijo Uma dor Beijo da tia Mário Da tia Rude Obrigada pelo carinho E ó Dá um abraço Aí no vovô Valdomiro Tá? Olha agora sim Vamos pro intervalo Daqui a pouco eu volto Com o desafio ronda E pode continuar Mandando fotos pra cá Porque mesmo que a gente Não consiga mostrar hoje Amanhã a gente mostra Sim Mas ainda tem a promoção rolando Se você mandar sua foto pra cá Vai participar então Do sorteio Do ingresso Pra curtir o festival de hambúrgueres Lendário Burger Assim que você mandar sua foto Você vai receber um link Nesse link você faz seu cadastro E aí concorre a esse ingração Da hora hein Festival legal mesmo Intervalo? Voltamos já já Sai daí não meu povo Saúde da família É pra gente cuidar com amor Ainda mais agora né E sabe qual é o lugar ideal Pra cuidar bem de quem você ama? Vem com a gente Amor Saúde é a maior rede De clínicas populares do Brasil No Amor Saúde você tem consultas médicas Odontologia e exames em um só lugar Você é atendido com todo carinho E por um preço que pode pagar Aí eu vi vantagem Marque sua consulta através Dos nossos canais de agendamento Amor Saúde Quem ama, cuida Qualidade de vida Também passa pelo seu bem-estar E para estar bem O seu sorriso deve estar em dia Pra voltar a sorrir A Hora Único Cuida de você Do começo ao fim Oferecendo todos os tratamentos No mesmo lugar Desde uma limpeza Até implantes Com a máxima qualidade E segurança A Hora Único Conta com o time de especialistas Pronto pra te atender De uma maneira diferente Humanizada Equipamentos modernos Como raio-x Panorâmico digital E até centro cirúrgico Especializado Por isso que eu escolhi A Hora Único Pra cuidar do meu sorriso E nós queremos cuidar De você também Hora Único Implantes Você pode E merece melhor Nasce o novo centro De oftalmologia Na cidade de Três Lagoas Médicos titulados E com os recursos Mais modernos Na medicina Para os tratamentos Oftalmológicos Tudo isso Em um hospital Que você já conhece Centro de oftalmologia Do Hospital Auxiliadora Sua clínica Com estrutura ampla Equipamentos tecnológicos E equipe Altamente qualificada Para atender Você e sua família Hospital Auxiliadora 101 anos De cuidado Com a vida Olha mais gente Está na hora do desafio Honda Mas antes Roda o vídeo Para mim por favor Quase 40 anos No mercado A moto 3 Concessionária Autorizada a Honda É referência Quando o assunto É compra e venda De motos Novas e seminovas A moto 3 Também possui A maior oficina Especializada da região Com mecânicos Treinados pela fábrica E produtos originais Honda Isso sem contar Na boutique de roupas E acessórios Que você só encontra aqui Faça parte da nossa família Seja a Honda Moto 3 E nós chegamos ao número redondo de mil reais de prêmio Para você que acertar a placa da Honda Moto 3 É o desafio Honda te dando uma bela de uma grana Então vem comigo porque a partir de agora quero saber quem vai levar essa grana para casa Ou pelo menos tentar quem é o desafiante do dia Alô 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 Oi bem Bom dia Bom dia Quem fala É a Maria Isabel Tudo bem Ótimo Melhor agora Maria Isabel Você é de que bairro Aqui no Santo André Santo André Um abraço para toda a turma aí Do Santo André Assistindo e acompanhando a gente Bom É fácil Você precisa acertar três números da placa da Honda Tudo bem Tudo bem Se acertar leva milão para casa Opa Deus Que ótimo hein Vamos fazer o seguinte Maria minha linda Vamos tentar Vamos Vamos lá Simbora então Coloca para mim por favor a placa da Honda Moto 3 Olha Nós já sabemos que o primeiro número É o 1 1 Precisa acertar os outros três Ok Beleza Vamos lá Com você a partir de agora Qual que é o segundo número da placa da Honda Moto 3 O número da sorte é 2 É o 2 Isso Beleza Já temos 1 e 2 O terceiro número agora qual que é É o 2 também 2 também Legal Temos aqui o 1 O 2 e o 2 Dois patinhos na lagoa Agora o quarto número quero saber Diga para mim É o número 3 3 12 e 23 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 Será que é esse o número então Que vai fazer você levar para casa mil reais Ai que delícia Você está acreditando nisso? Ou Tem fé? Tenho muita fé Que bom Você se acha uma pessoa de sorte? Eu levo parte É assim meu Deus Oi? Sim Muita parte Opa gostei da sua confiança Isso é bom Isso já é ótimo Então atenção minha produção Atenção diretor deste programa Que ruffem os tambores Porque a partir de agora quem sabe A Bahia Lá do Santo André Pode levar para casa mil reais em dinheiro Nota sobre nota Só precisa acertar a placa E não é Ó minha querida Fica tranquila Você pode continuar participando do desafio Tá bom? Beleza Você pode ser sorteada novamente Para participar ao vivo aqui comigo Com certeza Continue Mandando mensagem Beleza Sempre bem Muito obrigada Deus abençoe todos vocês Eu que agradeço Que Deus te abençoe imensamente Também um beijo para você Para toda a sua família E toda a galera aí do bairro Assistindo a gente Tá bom? Com certeza Muito obrigada Tamo junto Beleza Mas não saiu Isso quer dizer então Que a partir de agora Acumula mais uma vez De mil reais Nós saltamos agora Para mil e vinte reais É de vinte e vinte De grão em grão A galinha enche o papo Né? Mil e vinte reais Desafio Honda Se você ainda não se cadastrou Imagina só levar toda essa grana para casa Tá aqui o número na tela Para você poder se cadastrar Basta você mandar o seu nome completo E o seu bairro Número para você anotar Salvar a nossa agenda Nove Nove Meia Nove Dois Sete Três Meia Dois Nove Nove Meia Nove Dois Sete Três Meia Dois Manda a mensagem a partir de agora via WhatsApp Mensagem Não adianta ligar Nome completo e bairro Já tá feito o cadastro Você corre o risco de participar ao vivo aqui comigo E quem sabe Acertando a placa da Honda Leva pra casa Mil reais Muito obrigado pelo carinho Pela audiência Pela moral Que você do outro lado Sempre nos dá Aqui na sua TVCHD Canal 13.1 Amanhã 11 horas da manhã Tem muito mais TVC agora pra você Aqui na sua TVCHD Tchau, tchau meu povo Fiquem com Deus E até mais Bora Apoio Hospital Auxiliadora 102 anos de cuidado com a vida Giga Três Lagoas A gigante do seu lar Amor Saúde Avenida Antônio Trajano 542 Centro TVC agora Vocês já sabem o quanto eu admiro e confio na Oral Unic Ela está comigo não só cuidando da minha saúde Como também da beleza do meu sorriso Na Oral Unic Você faz seus implantes em uma clínica premium Completa Com todo o conforto E com a máxima qualidade e total segurança Implantes dentários É na Oral Unic Agende já a sua avaliação Oral Unic Por você Sempre o melhor Venha celebrar a época mais amada do ano com a Giga Só aqui você encontra as melhores opções em presente para toda a família Pista Looping Sunset Só R$ 29,99 Bola de futebol Só R$ 19,99 Caminhão com caçamba Apenas R$ 29,99 Tchau 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 Tchau